Sonhar que encontra moedas. Você sonhou que encontrou uma moeda de 50 centavos? Então veja bem, esse sonho está falando para você que você fará uma viagem por motivo agradável, isto se você gostou da moeda. Quem sonha que encontra moeda, no sonho, geralmente a pessoa olha e examina a moeda. Se você viu a parte da frente da moeda onde está escrito 50 centavos, se você gostou da moeda, ela é muito bom, pressagia uma viagem para você, uma viagem por motivos agradáveis. O sonho também está aproveitando para fazer um balanço da sua vida financeira. E ele está querendo dizer que a sua vida financeira está no meio termo, entende? Está encalhada no meio termo. Mas que o universo dê um giro em seu favor, tá? E algo de que você precisa já está a caminho. Está bom, pessoal? Porque a circunferência da moeda representa o universo, né? O número dela, o 5, representa a avaliação. Por isso a sua vida financeira está no meio termo. 5, né? E também se ela é verdadeira, se você gostou da moeda, tá? Ela não pode ser de ouro, pessoal. Tá bom? Quando a gente encontra moedas de ouro, né? A primeira mensagem que precisamos ter em mente é Nem tudo o que reluz é ouro. Se você encontra moeda de ouro, quer dizer que agora vem a fase da perícia, a fase da análise, quanto a ser verdadeiro ou falso. Então, se você sonhar que encontra moeda de ouro, quer dizer que é preciso fazer ainda a comprovação, a prova de veracidade, tá? Porque quando se encontra ouro, é isso que acontece. Nem só o ouro, mas todas as coisas de valor que a gente encontra, né? Mas se você sonhou que encontrou uma moeda verdadeira de 50 centavos, onde a parte que te chamou a atenção foi onde está 50 centavos, que é a parte da frente, quer dizer que você fará uma viagem por motivos muito agradáveis e o universo girou em seu favor para te fornecer algo de que você precisa muito. Tá bom, querido internauta? Se você gostaria de ver algum sonho discutido aqui no meu canal, deixe na descrição ou me mande um e-mail, tá? Terei maior prazer em fazê-lo. Espero que o meu vídeo encontre bem, sempre muito bem. Obrigado, sim!